Bom, galerinha, eu tô aqui no começo pra pedir o like de vocês, mano, porque é muito importante pra série continuar, beleza? Eu tô curtindo demais gravar essa série, mano, e eu sei que vocês também estão curtindo. Lembrando que ela não é uma reprodução do anime no Minecraft, é um, tipo assim, é um survival com o Naruto, tá ligado? É meio que, tipo, vai ter algumas coisas do desenho, mas vai ter algumas coisas criadas por mim, tá ligado? Então, mano, não levem tudo a sério, brasileiros, deixando isso bem claro. E nesse episódio, mano, começou as provas de Chunin, como eu tinha falado. E nesse episódio apareceu o Sasuke, a Sakura, o Gara, o Câncoro e a... Ai, a Temaris, tinha esquecido o nome dela, mas eu lembrei. Então, mano, eu espero que vocês curtam aí, mano, e se quiser, tipo, deixar aí nos comentários, mano, alguma ideia, alguma sugestão pra série, o que pode melhorar e etc, deixem nos comentários, beleza? Bom, então aí eu vou precisar de bastante gente nessa série pra fazer alguns personagens. Então, opa, o celular, então se você tem um microfone bom, pode gravar direto assim, mano, me manda lá no Twitter, mano. Tipo, seu canal, não sei o que, não sei, alguma coisa que eu posso ver e te chamar pra fazer algum papel aqui na série, demorou, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito, beleza? Vamos ajudar a divulgar, mano, vamos bater recorde, mano. Manda pra algum amigo seu e daqui a pouco, mano, daqui uma hora e pouquinho, vamos ser Pokémon XY, demorou? Então, fiquem ligados aqui no canal que é nóis, beleza? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like. Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me segue lá também que é muito importante e é nóis, beleza? Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço, amo vocês e é nóis. Ai, acho que eu dormi demais ontem. Ai, mas hoje é o dia da prova do Tio Ninho e acho que eu não tô... Que foi? Seu idiota! Que foi? Você se atrasou! Não foi culpa minha. Ah, é um irresponsável mesmo. Eu falei pra você não ficar treinando. É, mas eu tenho que ficar mais forte que esse idiota aí, ó. Sabe o que aconteceu? Mano, você não vai ficar mais forte que eu treinando desregulado desse jeito, presta atenção, meu Deus. Ai, você vai ver um dia ainda, Sasuke, eu vou ser o Hokage, eu vou ser mais forte que você. Ah, vai, tá, tá bom, vai, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus do céu, tá, mas cadê os outros ninjas, ô Sakura? Eles já estão na floresta. Ai, meu Deus do céu, e por que vocês não foram ainda? Porque a gente tem que esperar você, né? Ah, tudo é minha culpa agora, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu faço... Deixa eu te falar um negócio. O quê? A missão é que a gente tem que ter dois pergaminhos, um diferente do outro, e me entregar no final da prova. Tá, a gente tem que pegar outro pergaminho? Sim, a gente tem um pergaminho. Ah, isso vai ser moleza, eu tô na equipe, isso vai ser muito fácil. Deixa que eu faço tudo, tá, Sasuke? Pera, deixa eu terminar de explicar. Ah, deve, deve fazer tudo, deve. Eu tenho o pergaminho da luz e a gente precisa achar o pergaminho da terra. Ah, então não pode ser repetido. Alguém precisa ficar com o pergaminho. Eu vou ficar com o pergaminho. Ah, vai, vai, tá bom, vai mesmo, você fica com o pergaminho, tá. Eu sou mais responsável que você. Ai, deve ser sim, deve, claro que deve. Vai começar. Me dá isso daí, eu fico com isso. Por que pra ele? Porque o Sasuke é bom. Ai, meu Deus do céu, eu não mereço vocês dois. Tá, os outros estão na floresta já, ou Sakura? Já. E tinha ninja muito forte? Tinha. Ah, eu quero enfrentar todos eles, aí eu vou derrotar todos eles. Vocês vão ficar de conversinho, a gente vai logo. Ai, meu Deus do céu, que cara chato. Por que a gente teve que trazer ele com a gente? Ele é da nossa equipe. Ah, vocês, tá bom, tá bom, é que vocês iam conseguir passar isso sem mim, tá bom. Ai, Sasuke, você nem precisa fazer nada, pode ficar sentado aí que eu vou sozinho lá na floresta, tá bom? Ah, claro, ó. A noite é cena, a gente tem que ir. Ai, vamos entrar nessa floresta então, meu Deus do céu. Só que fica... Ai, não vou falar nada, meu Deus do céu. Tudo que eu faço nessa equipe é culpa minha, né? Ai, meu Deus do céu. Lógico. Por que é lógico? Por que é culpa sua? Você atrasou todo mundo, a gente já podia ter ganhado já essa prova. É lógico, se não tivesse esse cara na equipe, a gente teria ganhado já. Se você não tivesse casado, a gente teria conseguido o pergaminho. Ai, meu Deus do céu. Até pra ele se deu o pergaminho. Ai, eu não mereço vocês dois, viu? Ai, tá. Vamos logo, vai. Ai, tô ficando cansado. Já acho que eu vou descansar um pouquinho. Não, não vai não. Meu Deus do céu, Naruto. Vocês só me critiquem, já perceberam? Ai, gente, tem que ir logo pegar outro pergaminho. Ai, olha lá, Sasuke. O que você tem que estar na nossa equipe, Sasuke? Ai, meu Deus do céu. Nossa, o cara é chato, o cara é boboca, mano. Nossa, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, vocês são muito chatos comigo. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Tô com fome, Sasuke. Me dá uma comida aí. Ah, não sei. Come grama. Tá louco pra comer agora? Ai, meu Deus do céu. Tá. A gente não vai achar nada nessa floresta, não? Tem que achar, mano. Alguma coisa tem que ter aqui. Meu Deus, você reclama, hein? Parece uma velha. A gente tem que achar alguma outra equipe e derrotar ela pra eu pegar o pergaminho. Ai, não tem ninja. Não tem nada. Não tem nada nessa floresta. Meu Deus do céu. Nossa, você se atrasou. E eu me atrasei? Você se atrasou todo mundo. Olha o tempo que a gente tá nessa floresta. E você acha que a gente vai achar... Ai, tá ficando de noite. Eu quero dormir. Eu não vou dormir na floresta mesmo. Não, não vai dormir nada, não. A gente não vai poder dormir aqui. Ai, meu Deus do céu. Viu? Ei, 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 ei. Olha aquilo. O quê? Uma vaca? Olha ali em cima da montanha. Meu Deus. Meu Deus, uma... Meu Deus. O que é aquilo? Eu vou derrotar ela. Fica vendo como eu sou forte, Sasuke. Não, não, não. Não, não. Nem pensa. Fica vendo como eu sou forte. Ai, calma aí. Não, não. Tem um monte de coisa. Calma, calma. Mas... Nossa, Sasuke, você é muito fraco. Nossa, Sasuke, você é muito forte. Ai, meu Deus do céu. Vocês são loucos. Vocês ficam andando aí sem tomar cuidado. Ai, deixa eu fazer o clone da sombra, vai. Fica vendo. Fica vendo eu vou matar ela, Sasuke. Eu vou matar ela. Fica vendo, Sasuke. Fica vendo... Não, não. Você não vai. Você não vai. Ah, quem... Cuidado, Sasuke. Quem vai matar é você, então, né? Ai, meu Deus do céu. Caramba, mas ela tá muito forte. Cuidado, cuidado. Nossa, Sasuke. Ah, isso nem foi nada. Não foi nada. Isso não foi nada. Nossa, acho que ela me envenenou. Ela o quê? Calma. Calma, Sasuke. Eu cuido de você. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá tudo escurecendo. Calma. Ai, eu tenho que cuidar desse idiota agora. Ai, meu Deus do céu. Eu cuido dele. Sai daqui, Naruto. A gente tem que sair daqui agora. A gente tem que sair. Ai, meu Deus do céu. E pra onde a gente vai? A gente tem que achar outro pergaminho. Não sei. Se você não tivesse atrasado, nada disso tinha acontecido. Ai, agora tudo a culpa é minha. Sim. A culpa é sua. Ai, meu Deus do céu. Vocês são muito chatos. Misericórdia. Tá, vamos continuar então. Você tá bem, ô, idiota? É óbvio que não. Ah, meu Deus do céu. A culpa é sua e você tá me xingando ainda. Você dorme igual... Ai, caiu no buraco. Ai, ai. Quem caiu no buraco foi você, né, idiota? Ah, quem caiu no buraco foi você. Você é um idiota, né? Não vou falar nada. É um idiota. Ah, caiu no buraco. Como que é o gosto do chão lá embaixo? Naruto! Você sabe que tá aqui que tá em cima do chão, né? Você tá enchendo a minha paciência. Ai, meu Deus do céu. Tudo é culpa minha nessa time aqui. Ai, por que eu tinha... Isso aí é culpa sua. Ai, por que eu tinha que cair com um idiota e com uma... Mais idiota ainda. Ai, meu Deus do céu. Você me chamou de quê? Não, 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 não. Vamos continuar. Vamos atrás dos pergaminhos. Quando eu vi o Naruto, eu já sabia que ele não servia pra ser ninja. Eu já sabia. Pra ele não, eu já sabia. Ai, é claro. Tá o melhor da classe e o pior, né? É, claro, né? Eu sou o melhor, você é o pior. Eu sou o melhor. Eu vou ser Hokage ainda. Ah, você vai ser Hokage. É. Você vai ver ainda. Desse jeito. Sim. Não consegue matar uma aranha gigante. Vai ser Hokage. Ai, meu Deus do céu. Eu que fiz todo o trabalho sujo. Eu que matei. Chega vocês dois. Chega. Ai, meu Deus do céu. Que cara chato. Tem que aturar esse cara no meu time ainda. Meu Deus do céu. Tá, e sem uma estatua, a gente não vai chegar em nenhum lugar. A gente vai ficar andando, andando, andando e não vai chegar em nenhum lugar. Hum, eu tenho uma ideia. Por aqui no chão não vai dar certo. Ó, que tal a gente ir por cima da árvore? Ah, eu não quero ir por cima da árvore. Eu quero ir pelo chão. A gente vai por cima da árvore. Ah, quem que elegeu ele o dono da equipe agora? Eu e ele. Eu sou mais forte, ué. Ai, meu Deus do céu. Eu não mereço você, Sasuke. Sério, eu não mereço você. Ai, meu Deus do céu. Tá, e por que a gente vai por cima das árvores? Qual que é a diferença? Porque é mais seguro e mais rápido. E a gente vê as coisas melhor. Ai, meu Deus do céu. Ai, Sasuke. Um idiota desse me dando ordem. Mereço, viu? Você chama ele de quê? Eu sou idiota, beleza. Tem alguns ninjas ali, tem alguns ninjas ali. Ai, eu vou pular, eu vou lá, vou lá pegar o pergamento. Não, não, não. Fica vendo como que faz, fica vendo como que faz. Não faz isso, idiota. Por que não? Eles são mó fracos, eles devem ser mó fraquinhos. Não, eu acho que eles são fracos. Ah, lógico. Ah, tem uma menina com eles. E daí que tem uma menina com eles? Você sabe, ela é forte. Ah, a Sakura, forte. Meu Deus. Eu vou... Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eles vão me ver. Sakura, você idiota. Sobe aqui logo. Ai, eu tô subindo. Você vai ficar falando onde a gente tá pra eles? Você é idiota? Ela que me empurrou lá embaixo. Meu Deus. Desculpe, meu, fracassado. Ai, meu Deus do céu, que cara chato. Tá, alguém sabe quem são eles que estão ali? Eles são da Aldeia da Areia. Ah, a Aldeia da Areia é mó mole, é mó fácil. Não, lógico que não. Não faz nenhuma, idiotice, por favor. Eles estão olhando, estão olhando. Ah, mas quem que é? Eu não consigo ver. Ai, sai da minha frente, cabeçudo do caramba. Ai, eu vou pular lá, Sasuke. Eu vou ver. Ó, gente, você não vai pular, não vai pular nada, não. Ah, fica vendo como pega o pergamento de alguém, tá bom? Não faz isso, não faz isso. Ah, eu vou pegar esse pergaminho, vai ser muito... Para com isso, para com isso agora. Ai, meu Deus do céu, eles são meio esquisitos. Eu vou pular em cima deles e pegar o pergaminho deles. Fica vendo, fica vendo. Não, não.